Pode acreditar, meu amor, vai ser um tal de ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter nas nossas vidas. Música O dia do servidor público foi comemorado com muita música sertaneja, sorteios de mais de 200 brindes e uma motobis zero quilômetro. Além de picolés gratuito, um delicioso almoço com muita carne assada. Segundo a organização, a contratação das atrações, os brindes, a moto, foi através de parcerias com pessoas e empresários que são parceiros do município. O barracão da Asbemom foi pequeno para tanta gente. Precisou ocupar os espaços das tendas que foram colocadas para acolher melhor todas as famílias dos servidores públicos. O espaço da Asbemom é um local onde acontecem vários eventos comunitários. E desta vez não foi diferente. Fez uma parceria com a prefeitura para recepcionar todos os servidores. Esse momento para agradecer a Deus, né? Ele é digno de toda honra e todo louvor e que existamos aqui é graças a Ele, né? Amém? Se o trono e o mar se erguendo o vento, sobre a tempestade eu morarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansa-me, pois sei o que é meu. E dizer para vocês, pessoal, que o que o prefeito falou agora, essa homenagem que ele fez a servidores aposentados, demonstra o respeito que ele e todos os agentes políticos deveriam ter com servidores públicos. Sem vocês o município não anda. Então parabéns por essa atitude, por agraciar e reconhecer a memória da prefeitura de Montenegro. Eu quero que Deus abençoe todos os nossos servidores. Eu também sou servidor do município e já fui concursado. Tenho muitos amigos aí que trabalharam comigo. Mas hoje a gente cuidou com muito carinho para homenagear cada um de vocês. 28 de outubro de 2023, nós estamos aqui no barracão da Aspemom. Hoje nós viemos acompanhar a festa do servidor público que está sendo realizada aqui em Montenegro. Mas nós não imaginávamos que seria um evento tão grande assim. Como vocês podem ver pelas imagens, eles providenciaram vários brinquedos para as crianças e também algumas barracas, porque eles já estavam prevendo que viria muitas pessoas. Os servidores vieram, compareceram. O barracão foi pequeno para tanta gente. Eles conseguiram, em parceria com os empresários locais e outros parceiros da administração, conseguiram vários brindes, uma moto Honda Bis e muitos brindes, bicicleta, dinheiro. Enfim, foram vários sorteios durante toda a festa. Durante os shows, eles paravam, davam as pausas e sorteavam os brindes. Então foram muitos brindes, muita coisa mesmo. Muita carne, um almoço especial para o servidor público. Não se faz uma administração de um município sozinho. Depende dos servidores. Entra prefeito, sai prefeito. E esses servidores que trabalham nos bastidores, é a engrenagem principal de uma administração. Eles quase não aparecem. Então merecem um dia igual esse. E o prefeito falou que faria um grande evento e fez, junto com seus secretários. Então nós viemos acompanhar este evento para registrar no Sitorinho e mostrar mais uma festa do servidor público aqui no município para uma forma de agradecer todos que colaboram com a administração. Nós ouvimos o prefeito Ivaí Fernandes. A gente está retribuindo um pouco para os servidores que tanto ajudam esse município. Essa moto é exclusiva para eles, que a gente conseguiu. A maioria de colaboradores do município de Montenegro, o pessoal está muito feliz e almoçaram todo mundo. O barracão não suportou a quantidade de pessoas, mas para a próxima a gente capricha mais, se Deus quiser. Mas eu quero aqui desde já agradecer a todos, retribuir um pouco do muito que esses servidores já fizeram por nós aí. Toda a colaboração de vários empresários, inclusive os cantores, patrocinados por empresários, todas as pessoas que a gente faz parceria. E nessa hora eles ajudam a gente a fazer uma festa bonita para o servidor. E desde já quero agradecer a todos eles que nos ajudaram para essa festa ser maravilhosa e ser uma das melhores que já aconteceu no Montenegro. Então vai aqui meu agradecimento e meu grande abraço a todos eles. Até o ano que vem com mais uma festa, se Deus quiser. Obrigado a todos e um grande abraço.